Essa é mais uma das manjadas histórias de amor que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo. É a história do cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara. Diz mais ou menos assim. Perdi meu amor Meu paraíso Do tudo que eu tenho Por um aviso Seja sobre o sol Por debaixo de chuva Por minha alma gemi Por você Por você Por você Por você Por você Quando durmo de noite Arrasto o corrente Sozinho na cama Ficando urgente Seja sobre o sol Por debaixo de chuva Minha alma gemi Por você Gemi, gemi, gemi Por você Gemi, gemi, ó Por você Gemi, gemi, ó Por você Gemi, gemi, ó Vocês podem estar pensando Ela foi invalorada Mas está quase voltando Não demora Ou ela foi Pra muito longe Felicidade Onde estás Que não responde Agora sim Opa, câmera 2 Pode cair a qualquer momento Pode cair a qualquer momento A morte também Está tonto Vai Está rodando demais Vai Por você Gemi, gemi, ó Por você Gemi, gemi, ó Vocês podem estar pensando Eu vou invalorada Mas está quase voltando Não demora Ou ela foi Pra muito longe Felicidade Onde estás Que não responde Perdi meu amor No paraíso Do tudo que eu tenho O número 2 caiu Em mim não, Barreto Não tem nada Levanta o número 2 Por debaixo de chuva Minha alma gemi O de vocês Gemi, gemi, ó O de vocês Jem, jami, ó O de vocês Gemi, gemi, ó O de vocês osшие, jem, eh e ö Terminei O de vocês Gemi, gemi, ó O de vocês Gemi, gemi, ó Obrigada Fning hum Uie, 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 uie. Aplausos